E aí pessoal então tá aí o nosso 7805 já na placa dobrei ele e agora falta os headers né Os headers estão faltando então vamos colocá-los aqui né do D0 ao D7 infelizmente não marca na placa D0 ao D7 Aqui marca tá pessoal na feita em casa peço perdão a vocês ó D0 a D7 tal 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 mas aqui não marca tá Infelizmente não marca então vamos lá vou botar os headers Pronto estão aí o que acontece o que acontece é que eles estão ó tudo molenga e se eu virar eles vão cair Então fazer uma parada aqui vou tentar Fita crepe 3M me amarro nessa marca você já sabe boa demais Vamos tentar soldar Vamos tentar soldar Bom pessoal prefiro ele sinceramente pode fazer sujeira que depois eu vou limpar E aí E aí Eita. Assim não? Vou forçar assim para o lado porque o outro já foi pessoal. Beleza. Vamos agora para esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está vendo aí? Para ficar reto. Para tentar manter reto. Agradeço a dica. Acho que eu vi essa dica também. Eu já sabia. Mas eu vi alguém sugerindo. Acho que foi o amigo Rodolfo do Eletronica Fácil. Se não for me perdoe. Se não for me perdoe. Mas é isso aí. E agora falta o quê? Aqui. Por último pessoal. A placa. O que mais tem defeito. O plug jack. Pessoal. O plug jack da placa tem um footprint aqui. que é largo. Mas o furo. O drill. Ele não corresponde ao que de verdade um jack é. Então qual a opção? Ou a gente tenta furar mais a placa para que aumente o furo. o furo. Né? Obviamente. Ou. Adapta. Tenta adaptar. Como eu fiz aqui. Uma doideira. Peguei. Alguns pininhos aqui ó. Dos próprios headers. Que caem. Vou repetir uma reta. Os próprios headers que caem. Eu botei e soldei aqui pessoal. Para que pudesse entrar nesse drill aqui tão curtinho. Se não. O que eu proponho. É fazer isso ó. É soldar. Uma. Um. 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 Vou tentar adaptar, ou ir para o plugue da bateria. Pronto, vou soldar este cara aqui. Tenho que pregar o ponto que vou usar, porque ele não está ficando, justamente por conta da adaptação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tá mal, tá mal. Esse é um problema, né, pessoal? O lance do plug jack aqui. Esse é um problema. Peço desculpa a todos, mas... Errando que se aprende, né? Aterrizados, aqueles que não erram. Então, é isso. Aqui está o plug jack soldado. E está a placa completa, né? Isso aqui faltou? Dois, quatro, seis, oito. Faltou. Está faltando aqui. Está quase completo, então, pessoal. Falta ainda aqui, ó. Vou tentar usar a minha na fita. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Bom, é isso pessoal, acho que está aí, foi, foi, está soldado e está a placa Roduíno completa, capacitores de oscilação e tal, e é isso, placa completa, agora só falta ligar, se a gente ligar em 9V ela já tem que regular pelo menos, é que esse LED deveria acender.